Você gostou de estar aqui? Onde está você? Aqui. Mas onde é isso aqui? Rio de Janeiro. O que mais? Cristão... Como é que você fala? Cristão... Redentor. Redentor. Você está feliz de estar aqui? Olá, everybody. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível dessa nossa viagem ao Brasil aqui no nosso canal. O vídeo de hoje, para muitos de vocês que já sabiam, é a nossa viagem para o Rio de Janeiro. Tem algumas coisas que eu preciso contar para vocês, mas eu prefiro que vocês assistam primeiro para depois eu explicar e ficar tudo acertadinho nos mínimos detalhes para depois ninguém julgar, falar que a gente está comparando o Brasil com os Estados Unidos. Porque no vídeo de ontem eu vi alguns comentários que eu não estou comparando o Brasil com os Estados Unidos, não estou comparando a Disney dos Estados Unidos com o parque que nós fomos, mas muitas coisas lá dentro do parque lembra sim os Estados Unidos. Inclusive, quando a gente estava andando nas ruas do parque, os meninos falavam, nossa, parece a Disney. Nossa, isso daqui tem na Disney. Nossa, isso daqui tem na Disney. Então, vale a pena você ir até lá, conferir, ir no parque, ver como é que você se sente para lembrar disso que eu estou falando, tá? Mas não é nenhuma comparação, porque o Brasil é lindo, maravilhoso e tem as coisas do Brasil. E o Estados Unidos é lindo, maravilhoso e tem as coisas dos Estados Unidos. Então, são dois países totalmente diferentes, mas que tem muitas coisas boas a oferecer. Bora para o vídeo. Sim, mirei. Ui, mirei. Mirei. O que? Eu creio que vou descer assim, mirei. 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 Gente, de São Paulo para o Rio de Janeiro, são quase sete horas de viagem. E agora, o ônibus fez uma parada de 20 minutos para a gente poder parar para comer e depois seguir a viagem. Chegamos aqui para pegar comida. fruta. Onde é a comida? Onde é a comida? Não sei onde é a comida. Paramos aqui No posto Grau Pra comer Gente O prato deles Deu 38 reais de cada um Isso aqui 8 reais Meu prato deu 52 reais Comprei coxinhas e salgados pra levar Dentro do Do ônibus Aqui deu mais 40 reais Eu sei que deu caríssimo Olha que lindo a praia do Rio de Janeiro Como se chama? São Corrado São Corrado, a praia de São Corrado Que lindo Estamos passando No túnel e na favela da Rocinha Passamos na favela da Rocinha Agora estamos passando no túnel No túnel e na favela da Rocinha No túnel e na favela da Rocinha Gente, aqui no Rio de Janeiro, além de vocês pegarem um Uber, ele é guia turístico. O carioca faz questão de mostrar tudo que tem na cidade dele. O moço, desde a hora que eu entrei no Uber, ah, isso daqui é isso. Isso foi gravado no filme. Aqui é as Olimpíadas. Ele fala, meu, eu tô no meu trabalho de Uber, mas eu tenho que exaltar meu Rio de Janeiro. Eu vou te falar, moça, eu tô adorando o guia turístico gratuito. Eu vou pôr cinco estrelas no Uber, no aplicativo, eu vou falar, meu Deus, além de motorista, ele é o guia turístico do Rio de Janeiro. Eu já tô sabendo o Rio inteiro, porque você me ensinou, acredita? Eu já sei onde foi gravado o Velozes e Furiosos. Meu Deus, o homem tá no meio do mar. O que ele tá fazendo? Pescando, será? Gente do céu, estou subindo pro Cristo. E olha a altura que é, meu ouvido, já parou de funcionar. Tá muito alto, fica bem alto. Olha lá embaixo, gente. A luz é muito alto, muito, 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 muito alto. Chegamos aqui pra comprar ingresso, quase roubaram a gente. Depois eu explico essa história pra vocês nesse vídeo ainda, beleza? Assiste até o final. Mas bora lá. Já chegamos aqui no Rio de Janeiro. E onde eu compro ingresso? Agora os meninos estão aqui. Vamos lá. Para comprar o ticket. Yeah, let's go. Come on. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí um dia a gente vai trazer o Alvarito aqui para conhecer. Volto quando foi o dia do Alvarito vim. Gente, nesse exato momento a gente entrou no Uber, ele estava bem agitado, falando sobre tiroteios e tudo mais. E eu estava gravando um pouco em volta. Sou próxima de uma cidade que estava tendo tiroteio. E aí ele deixou a gente num lugar onde realmente era próximo, lá em Baixão. E gente, dava para ouvir os tiros, só que graças a Deus a gente não estava na favela, naquele local que estava tendo tiroteio. Todos os lugares tem tiroteio, todas as favelas, mesmo quando tem operação, tem tiroteio. Gente, agora nós vamos entrar aqui no Yupstar. Fizemos amizade com o casal. Fala oi. Essa daqui é a Luana e o Eduardo. Eduardo e Luana, encontramos na estrada. Gente, agora nós vamos entrar aqui no parque. Tem bastante coisa legal lá dentro e tem a escada rolante. Escada rolante não, como o nome disso? Roda gigante. Eu fico falando escada rolante. Mas ela é muito grande, gente. Muito grande mesmo. E pode dar quantas voltas quiser, eles falaram. É lá, ó. Falaram que a gente pode andar o tanto que quiser, né? Ok, vamos. E a Dudinha, né, Dudinha? Tá ansiosa? Gente, é bem grande mesmo. Bem legal. Eu acho que a maior tem. Gente, olha que visão linda, maravilhosa. Você vê tudo aqui de cima da escada rolante. Mas, assim, até agora ela tá andando muito devagar. Nossa, que chato. Não, essa roda gigante tá muito despacito. Despacito, a roda rigante está despacito. Eu não tô gostando de sacada entrito. Eu me quero sair para casarito. Na casa de rico. Casa de rico. Mira que bonito a visão. Uau. Olha. E joia lá, ouro. É barato se comprar ou não? É. Eu tô gravando vídeo e outra quer saber de joia. Gente, que coisa mais linda aqui de cima, olha. Mas é bem alto. E ali é o porto. É o porto que chama? Acho que é. Nossa. Mano do céu, olha lá embaixo. Vem. A ponte, amor, que tu adora. A ponte do Rio Niterói, né? A lote. Olha. A ponte. Quando passa lá em cima, se move, sabia? Gás, gostaram? Sim. Tá muito alto? Sim. Uau. Gente, estamos dentro da roda gigante aqui do Rio de Janeiro, na IUPStars. E olha, lá embaixo. Olha lá embaixo, gente. Vem pra cá, tem problema. Que barulho, meus perigos. Não, Duda, Duda. Fizemos amizade aqui. Eu vou te pular e peço de baixo. Você quer pular? Calma. Então, vamos agora. Não. Tira, vai mesmo. Deu a Duda. 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 Menina corajosa. Olha que lindo, gente. Nossa, muito lindo, né? Gente, olha isso. Acendeu a luz. Que legal. Oh, meu Deus. Olha isso. So beautiful, right? Uau. Isso, do Rio de Janeiro. Que lindo. É roda gigante. É roda gigante. este bebê é um boleiro? não nem um boleiro Vamos lá. Gente, esse exato momento que vocês viram que eu estava andando e os meninos andando também, mas esse casal que a gente conheceu, bom, para quem não sabe, esse casal não é do Rio de Janeiro, embora eles pareçam do Rio, eles têm um pouco de sotaque, mas eles são do Rio Grande do Sul, eles estavam a passeio com pacote de viagem e tudo mais, eles comentaram tudo com a gente, a gente se conheceu lá no Cristo Redentor e começamos a andar esse dia inteiro juntos, fomos em vários lugares, ponto turístico, na roda gigante e tudo mais. E aí eles também estavam com um pouco de medo, por conta de tudo que o Uber tinha falado para a gente no carro. A gente ficou bem assustado com o que o Uber falou para a gente no carro. Aí a gente desceu, dava para ouvir alguns tiros assim, mas a gente não estava muito perto do local onde estava acontecendo, mas eu confesso que deixou um pouquinho de medo. E aí ele deixou a gente no meio do nada, quando a gente começou a andar, a gente ficou tipo, mano, onde a gente está? A gente está perdido. E aí o marido dessa moça falou, ó, põe as crianças no meio e a gente vem vindo atrás e a minha esposa na frente e a gente protege as crianças no meio. A gente começou a andar muito rápido, eu até gravei um pouco assim para vocês darem uma olhada. E aí a gente estava andando e não tinha nenhum destino, a gente perguntava estação de trem, estação de ônibus, enfim, gente, foi um momento bem aflito, a gente ficou com medo. Mas o Rio de Janeiro é lindo, a gente amou o Rio, eu já conhecia o Rio, embora seja um pouco perigoso. Aliás, todo lugar do mundo é perigoso, aqui nos Estados Unidos também é perigoso, porque às vezes vai de escolas, acontece esse tipo de coisa. Então eu acho que todo lugar é perigoso, mas em alguns lugares a gente precisa ficar na atenta que tem alguns tipos de situações mais diferentes do que a gente está acostumado no nosso cotidiano. E aí no final os meninos, eu conversei com eles, falei, e aí o que vocês acharam? Eles falam, a gente amou o Cristo Redentor, mas não gostei do Rio, não gosto do Rio. E aí eu vou chamar eles para dar a opinião deles para vocês. Primeiro aqui vai vir falar para vocês, o que você achou, Tiquito? O que você achou do Rio de Janeiro? O que você pensa do Rio de Janeiro? Eu gostei do Rio, não sei, do Cristo Redentor. Redentor? Redentor não, Redentor. Redentor. E eu não gostei do Rio porque está perigoso, escutei muitos tiros de pistola. Ele disse que não gostou muito do Rio porque ele escutou muitos tiros de pistola. É barulho de tiro, sabe? E eu não gostei da Roda Gigante. Você não gostou muito da Roda Gigante? Não gostou? Por quê? Ele vai despacito e sucio. Ah, porque é despacito. E sucio. Sim, mas você quer voltar no Rio de Janeiro? Um dia, para nós outros mirar outras coisas. Não? Eu vou ir com o seu pai, você vai ficar para trás. Eu vou com o seu pai. Agora é o turno do Kev X, que vai falar para vocês. Kev, o que você pensa e gostou, sim ou não, como foi ir em Rio de Janeiro? Um pouco. Eu só gostei do Cristo Redentor. Redentor. A câmera está aqui, Kevyn, ó. Nessa bolinha. O verde? Aqui, ó. Pronto, vai. E eu não gostei de tudo. Por quê? Porque era como uma favela. E qual o problema? Eu nasci em favela. Eu nasci em favela. E esses bandidos também. Me deu medo. Me deu medo. Ai, Kevyn. Eu não gostei disso. O que mais? Me deu medo. Não é que são bandidos. Aqui, nós passamos em um lugar que... Ou como se chama? Esse Uber deixou nós outros. Mira a câmera aqui, ó. Esse Uber deixou nós outros em um lugar. É muito estranho. E ficamos perdidos. Não sabemos se essas pessoas são bandidos ou não, mas porque elas vinham muito perto de nós outros e dava um pouco de medo. Mas ficou tudo bem. Nada passou. E só. Então, qual é a nota? E essa roda gigante. Olha a câmera. Pode abrir. Era bom, mas era espacito. É, porque é muito alto a roda gigante. Se ela queda muito rápido, pode passar mal. Ok. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eles gostaram do Cristo Redentor, gostaram quando subiu lá e tudo mais. Mas quando desceu, acabou essa situação que a gente entrou no Uber. O Uber já começou a falar um monte de coisas, assim. Ó, tá tendo tiroteio, não sei onde, que não sei o que, não sei o que. E depois, o outro Uber, porque a gente pegou quatro Uber. O outro Uber deixou a gente no meio do nada. A gente ficou perdido. Começou a andar pros lados, correndo, assim, andando bem rápido. Gravei bem pouquinho, que eu tava com medo. Enfim. Mas... Eu vou seguir. Eu vou ir pro Rio do mesmo jeito. Quando eu for pro Brasil, eu vou querer ir pro Rio de novo. Porque, gente, eu sou cobra criada, velho. Eu não tenho medo de nada. Tipo assim, claro que dá um pouquinho de medo, mas eu não tenho, tipo, deixo de um lugar porque, ai, não, porque aquele lugar... Não, não tem isso, não. Enfim. Mas eles são pequenos, né? E eles não têm tanta essa experiência de ouvir o barulho de tiro. Que aí eles ficaram com um pouco de medo. Mas a nota que eu dou pro Rio de Janeiro, da minha visita ao Rio de Janeiro, é tipo 80, 70, vai. 70 por conta dessas coisas. Eu sou de São Paulo, São Paulo também é bem perigoso. Se você vacilar em São Paulo, lá no centro, eles, né, te rouba, fazem essas coisas. Enfim, acho que todo lugar do mundo tem algum lugar perigoso. Enfim, esse foi a nota fina sobre o Rio de Janeiro. Mais um beijo pra galera do Rio de Janeiro e, eu lembro da Marília, e o Rio de Janeiro continua lindo aquele abraço. Paramos aqui na esquina da estação aqui do Rio, a estação Glória. Estamos cansados com sono, né, pequeno? Né, Kevin? E agora a gente vai jantar uma comidinha deliciosa pra depois pegar o ônibus de viagem que vai pra São Paulo e vazar. Eu creio que o ônibus de nós uma coisa que eu queria contar pra vocês, quando a gente entrou pro Cristo Redentor, antes de você chegar lá na bilheteria, isso serve pra você tomar cuidado também quando você for lá. Antes de você entrar na bilheteria, tem uns moços que eles estão com uma camisa, alguns azul, outros amarela, oferecendo ingresso. Aí, primeira vez vinha, né, ele, primeira vez, primeira vez, eu falei, é. Ele falou assim, de onde você veio? Tipo, eu tava lá já dentro do Cristo, eu pensei, ah, de boa. Eu falei, ah, a gente é dos Estados Unidos. Ele falou, ah, eu tenho ingresso aqui pra entrar na próxima sessão, porque se você não pegar esse agora, a próxima sessão é só uma hora da tarde, tu vai ficar esperando até uma da tarde. E era nove da manhã. Aí eu falei, quanto é? Ele falou, noventa cada um. Noventa eu, noventa Kevin, noventa e assim. Aí eu falei, noventa reais cada um? Ele falou, é, porque lá dentro tu vai pagar mais caro, lá dentro que não sei o quê. Falei, não, moço, eu vou entrar lá na bilheteria mesmo. Ele falou, pô, meu, você não tá acreditando na minha palavra, meu. Aí eu olhei pra ele e falei, moço, eu quero comprar lá na bilheteria. Ele falou, a van já tá aqui esperando vocês pra levar vocês dentro do Cristo. Entra aí, entra aí, entra aí. Falando assim. E eu olhei pra cara dos meninos, aí uma moça que desceu do mesmo lugar que eu falou assim, moça, vem comigo, vem comigo, rápido, lá dentro é mais barato. Ela falou baixo, ele falou, é, cagueta aí, ó, cagueta aí. Gente, eu fiquei desesperada, segui a mulher no caminho quando a gente tava entrando na bilheteria. E a mulher, ela falou pra mim, eles iam te roubar, eles fazem isso aí na entrada, você tem que ir lá dentro, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí ela começou a falar umas coisas, falou, olha, eu não sou daqui, mas eu já vim aqui outra vez, tal, tal, tal. E aí eu e as crianças ficam tipo muito assustadas, a gente correu, entrou, foi pra bilheteria. E chegando lá, era 55 reais eu, 20 e poucos os meninos. E por um minuto eu pensei, será que eu faço, será que eu não faço? E o cara me pressionando, faz, faz, é, 90, 90, vai. Ô, que não sei o quê. Depois ele começou a gritar que a moça era cagueta, gente do céu. A gente quase foi, praticamente, roubado ali naquele momento. Mas graças a Deus é tudo certo. E aí,